A Associação de Turismo da Beira Baixa diz que o atual modelo turístico está esgotado. Está criada assim a nova Associação de Turismo da Beira Baixa, ATBB, que visa defender novos rumos, novas propostas de atração turística para a região, que não passa apenas pela Serra da Estrela e pelas cidades. Este modelo está esgotado, afirma Joaquim Brás, sócio fundador da ATBB, na apresentação da coletividade à comunicação social. Sendo a Alta Montanha, os hotéis de cidade e os termos, as três polos principais da Beira Baixa do Centro de Turismo, é necessário, efetivamente, multiplicar os agentes que podem contribuir para o turismo. E como estava a dizer, contribuem para o turismo todos. Eu sou produtor de vinho, assim como o meu colega, que é produtor de queijo, e não só, também andam a fazer concorrência no vinho, aqui o meu colega tem uma restauração, portanto, o colega tem outro serviço na área do turismo da natureza, mas todos fazemos parte, e podemos fazer parte, de uma rede de turismo. Ou seja, podemos interagir entre uns e outros, de forma que seja possível criar uma rede, uma rota, circuitos de interesse e animação turística, que passe por nós todos. A Associação de Turismo da Beira Baixa está criada desde setembro de 2014, e os sócios fundadores têm vindo a reunir-se e a debater estratégias, considerando que chegou a hora de dar visibilidade. Começaram pela apresentação à comunicação social, e já está agendada a grande apresentação pública para o dia 15 de Abril, na Biblioteca Municipal de Castelo Branco. Esta associação foi criada em setembro de 2014, e foi criada justamente, depois daquilo a que viemos por designar de sócios fundadores, porque tínhamos objetivos e atividades que, de alguma forma, estavam muito ligadas ao turismo. A ATBB, a Associação de Turismo da Beira Baixa, é uma associação que realmente nós achámos que fazia falta, aqui na Beira Baixa, portanto, isto é uma associação que abrange todos os municípios da Beira Baixa. A ideia é fazer parcerias em rede, com redes privadas e públicas. O objetivo desta associação é exatamente turismo, é criar redes de parcerias com entidades públicas e privadas, fazer circuitos turísticos e atrair pessoas para o interior. Miguel Valente, da Herdade do Escrivão, em Malpica do Tejo, revelou mesmo a necessidade de se unir à Associação de Turismo da Beira Baixa, porque se sente isolado. Na minha experiência profissional e a liderar uma herdade, nunca tive apoios de terceiros para uma atividade relacionada com, sem ser especificamente com aquilo que eu estou a fazer, ou queijos, ou vinho, nunca, numa propriedade como a Herdade do Escrivão, que tem bastante potencial turístico, nunca houve nada, nunca houve um turista, nunca fui... Mas esse é o passo que, digamos assim, esta associação quer inverter. Exato, esse é um passo e o que me levou a aderir a esta associação foi exatamente o tentar jogar em equipa e esta equipa que estamos a formar agora visa precisamente isso, unir os esforços e criar pacotes e redes em que todos os associados venham beneficiar de uma rede de turistas nacionais ou internacionais, ou o que for. A Quinta do Escrivão pode oferecer tudo o que a Quinta tem. Exatamente, exatamente. Nós, aquilo tem bastante potencial, tem 4 quilómetros de margem de rio, temos uma cajaria, neste caso, e temos o vinho, temos o olival, etc. Tudo pode ser, digamos assim, aproveitado, que vocês não se opõem. Sim, 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 não, nunca nos opomos e até temos muito prazer em divulgar e tirar. Assim como poderá haver outro tipo de situações, os nossos produtos irem ser degustados noutras ações, no turismo rural. Acho que há muita, cada pessoa, cada entidade tem um potencial para tirar desta associação.